Sambô, o grupo musical brasileiro de rock samba, formado em Ribeirão Preto em 2006, foi a atração especial de um novo formato do estúdio ao vivo da Vox 90. O formato mais próximo da galera, o formato diferente, a Vox 90 sempre experimenta, né? E a galera tá aderindo a esse novo formato do estúdio ao vivo e sambô dispensa qualquer elogio, né? A banda toca muito! A intenção, Wagner, realmente é essa, é chegar o artista, a rádio mais próximo do povo, né? Do ouvinte e testamos esse formato, ficou muito legal, a gente gostou demais e os próximos que vêm aí a gente vai fazer lá embaixo, pra frente, pra rua, bem perto do povo mesmo. Fala pra gente dessa promoção exclusiva Roberto Carlos e tudo mais junto com a Vox. Pois é, a gente tem essa parceria já com o escritório do Roberto Carlos há alguns anos. Há 4, 5 anos atrás ele esteve aqui no Expo América, né? A Vox que fez a promoção exclusiva na região também. E agora na volta dele em Campinas, depois de 11 anos, a Vox novamente foi escolhida pelo escritório do Rei pra poder fazer a promoção aqui na região. E você aí é nosso convidado, você vai ver o show. Estaremos lá. E agora sim, a gente sabe que tem muitas novidades pra esse semestre e essa é só uma delas, né? Isso, nós estamos preparando muitas novidades e principalmente esse formato do estúdio ao vivo pra aproximar realmente o ouvinte, do artista, da rádio cada vez mais. Aquele calor humano de pé. Tá muito gostoso lá embaixo, o pessoal curtindo muito de perto. É aquele contato direto mesmo, né? Do ouvinte com o artista que ele quer ter realmente. Não precisa andar, vou tentar mudar o seu jeito Seu costume e seus defeitos Seu símbolo e suas casas Pra quem mudava, não precisa andar Vou saber fazer o seu jogo Fazer tudo no seu rosto Sem chave ou na vaga, sem comprar nada Se dizer no final Eu achei muito legal Eu achei legal também porque teve bastante música É o nosso curso de amor Então você é o progresso Eu posso, eu progresso E a gente sempre esquece de tudo o que passou Então você é o progresso